Vai começar o maior carnaval do estado de São Paulo, Bloco Opa 2012. Muito axé, samba, sertanejo, funk e a atração internacional que vai enlouquecer o QG. O melhor beijinho do mundo, Arman Van Buren. Bloco Opa, o Brasil ama essa festa. De 17 a 21 de fevereiro em Votucoranga. De 17 a 21 de fevereiro em Votucoranga.